Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Começou Nataltec no Cabum, os melhores presentes em smartphones, informática e games. Já pensou poder fabricar a própria cerveja em casa, mas desistiu por falta de espaço ou tempo para se dedicar ao processo? Então você vai gostar do anúncio que a LG fez hoje. A fabricante desenvolveu uma máquina capaz de produzir cerveja artesanal usando apenas cápsulas e água. O dispositivo foi batizado de LG Homebrew e à primeira vista, tanto sua aparência quanto seu funcionamento lembram muitos de uma cafeteira. Segundo a LG, a Homebrew automatiza o processo de fabricação da cerveja, desde a fermentação, carbonatação e envelhecimento, até servir e limpar. Junto com a máquina serão vendidas cápsulas com malte, levedura, óleo de lúpulo e aromatizantes. A LG informou que vai demonstrar a máquina durante a CES 2019, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo que acontece no próximo mês em Las Vegas, nos Estados Unidos. AIGAÇÃO 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 Obrigado.